Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Na noite do domingo, 4 de junho, uma residência foi invadida por cerca de 5 indivíduos armados na localidade de Paraíso, no município de Camacuã. Segundo informações da Brigada Militar, a família que estava na residência ficou refém dos indivíduos. Uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até o local e realizou a abordagem na propriedade, libertando a família. Os indivíduos fugiram em direção a uma área de mata. Foram realizadas buscas, mas até o momento nenhum dos criminosos foi localizado. Foi apreendido pela Brigada Militar um veículo Renault Duster Prata, que estava carregado com os objetos roubados da residência, e um caminhão Mercedes Benz Azul, carregado com fumo, que foi abandonado pelos indivíduos em uma estrada conhecida como Estrada do Palanque, em direção ao município de Amaral Ferrador. A Polícia Civil segue investigando o caso. A Polícia Civil segue investigando o caso.